Acabei de ver a despedida do Ronaldo, que pena, porque ele ainda tinha mais uma possibilidade de dar a volta por cima no Corinthians, mas é triste, você vê um jogador, um atleta desse tamanho, o tamanho do Ronaldo é enorme, se despedindo, pedindo desculpas por ter falhado na Libertadores e não falando mal em nenhum momento da torcida do Corinthians. Coincidentemente, ele parou justamente quando teve a pancada dos torcedores do Corinthians. Queria ver ele enfrentar um pacar embulotado, eu queria ver. Aliás, só daria para enfrentar se ele emagrecesse seus 10 quilos, pelo menos. Mas, como ele acabou de falar, ele tem um problema, que precisa tomar um remédio, que é doping. E um problema desse, eu não queria ter. Eu enfrentei todos os antidopings do planeta, em Olimpíadas, em Mundiais, em Operato Italiano, no Espanhol. Todo lugar tem antidoping. Eu nunca tomei nada escondido para passar uma dor e para recuperar alguma contusão que eu tive. Então, eu sei muito bem o que ele está falando. E se ele não consegue emagrecer por esse motivo, vai ficar mais difícil ele jogar. Porque ele precisaria emagrecer. Pelo menos 10 quilos, para ele virar de novo, 50% do Ronaldo, que a gente viu, ganhando o Campeonato do Mundo para nós, nos fazendo chorar de emoção e nos fazendo chorar nessa despedida também. A despedida de um grande, de um enorme jogador de futebol, ídolo de um país, é sempre dura, difícil, emocionante. Uma pena. Mas foi bom, enquanto durou. Para nós, corintianos, tivemos mais momentos bons do que ruins. Dois campeonatos nacionais, a gente em cima, ganhamos Copa do Brasil, disputamos a Libertadores. Nem passamos para a próxima fase. Ai, meu Deus do céu. Mas, perdê-lo é doído. Ainda bem que ele vai ficar no Corinthians. Vai tentar trazer mais dinheiro para o Corinthians, como ele fez ultimamente. Foi um enorme prazer ter o Ronaldo no Corinthians. Ter o Ronaldo jogando futebol no Brasil. Ele encerrou a carreira dele no Brasil. E merece uma despedida daquelas. Uma despedida com os melhores jogadores do mundo jogando. Que todo mundo bate a palmas para esse grande atleta que se superou três, quatro vezes na carreira, quando ninguém dava mais nada por ele. Parabéns, Ronaldo. Eu, como torcedor do Brasil, torcedor do Corinthians também, do Flamengo, mas, sobretudo, do Brasil. Você me fez viver uma emoção muito boa. Que maravilha ver aquele campeonato de 2002, onde você foi artilheiro, melhor jogador da Copa. Elegeram aquele goleiro que você fez dois nele na final. Uma pena te ver parar de jogar. Mas nós vamos ter os vídeos para relembrar. Seja feliz, Ronaldo, na tua empresa. Sobretudo, seja feliz na sua fundação. Criando fenômenos. Essa eu quero ver. Valeu!